Então vamos para o nosso segundo vídeo aqui da série dos Doze Templos, dessa vez vai ser o boss Afrodite. Lembrando que esse vídeo eu estou gravando quatro vídeos no mesmo dia, né, que eu já tenho gravado aqui. No primeiro dia eu já consegui isso aqui no vídeo do Shura, que eu mostrei resgatando aí. Pra quem não sabe qual a diferença de recompensas do modo fácil, médio e difícil, eu já tenho uma tabela de comparativo de recompensas. Vou deixar nos cards também, eu não sei se teve alteração, mas tá lá pra vocês verem que sim, tem diferença, obviamente. E o seu objetivo é conseguir pelo menos 20 milhões pra fechar aqui a primeira tabela, tá certo? O Afrodite, ele é um personagem que você... é interessante colocar aí umas invocações para que ele não acerte as rodas em você, que ele vai sempre focar nas invocações, fazendo com que você utilize algumas estratégias diferentes. Dessa vez, vou apresentar duas formações também no Afrodite. Só que eu vou mostrar duas formações em todas aqui. Então tá aqui a formação, aqui o Poseidon, não sei se ele seria interessante, porque os minions dele, né, ele acaba que... O pessoal tanca, né, um pouquinho o nosso Afro-Mito de Sapuri. Dá pra usar o Isaac aqui também, fica aí o seu critério que você vai querer substituir aí o Poseidon. Mas o Poseidon, ele dá a redução de defesa no inimigo e tal, aí tem aquele lance de poder causar mais dano. Agora nós vamos conhecendo aqui, ó, o meu Poseidon, é essa build aqui, tá certo? Wiki Divino, essa build, qualquer coisa dá um pausa aí pra vocês verem os status dos meus personagens também. Esse aqui é o meu time 1, tá? Então esse aqui é meu Seiya 1 e minha Luna 1. Agora vamos conhecer minha formação 2. Então aqui é a minha formação 2 apresentada pra vocês, então deixa eu mostrar os status aqui, ó. Então o Luna 2, esse aqui é o Seiya 2, temos aqui o Kiki, temos aqui que a build é do Saga. Eu coloquei o Isaac, né, como você tem pra vocês, e o Afrodite vai sempre nos tentáculos. E coloquei o meu MDM também, que tem aqui seu ataque base e coloca dois fantasminhas. Mas acho que dá pra alterar isso daqui se você quiser fazer uma formação, por exemplo. É, sei lá, isso aqui eu acho que dá pra alterar, dá pra fazer o teste sem o MDM, inclusive deixe suas sugestões aí também de quem que poderia ser, que poderia melhorar o meu dano aqui nessa formação, que não repita, né, a da formação 1 também, fechou? Se você não sabe ainda como colocar dois personagens iguais, vou ter deixado o nosso ataque também em um vídeo, caso você não tenha visto, de como colocar o porquê que eu upei e quais são as melhores opções para o personagem repetido, fechou? Agora vamos lá pro corte da live, onde eu enfrento o Afrodite de Sapporo e lá pra vocês verem o dano também. Mas não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar e deixar também sua sugestão de quem que você trocaria aqui que poderia melhorar, ou até mesmo um time totalmente diferente. Quem sabe futuramente eu testo, melhorando o meu dano, eu posso trazer um vídeo atualizado aqui dos 12 tempos, fechou? Bom, eu preciso aqui, na verdade, é quem que tanca, né, velho? Eu preciso aqui, eu preciso aqui... O que que eu vou precisar aqui? Será que eu coloco o Isaac aqui? Isaac não, né? Gostei de fome? Tem muito tempo que eu não uso... MDM? MDM? Será que o MDM... A galera vai destacar o MDM? O melhor Isaac, acho que vai ser o melhor Isaac, né? Cadê o Isaac aqui? Deixa eu ver, o problema é que o gigante gasta energia, então vai ser o Isaac. Pra ninguém perecer. Ou tô sem fome, vamos pôr sem fome? Ah, tipo assim, eu perdi minha fada, né? Parabéns pra você, nessa data querida. Vamos fazer a nossa invocação aqui. Ó, chegando aí o Focke, me dando follow. Obrigadão, oi Focke, seja bem-vindo, ó. Se tiver de boza aí, chega aí no chat aí, ó. Pra gente desembolar. Ó o Tipinho chegando aí também, ó. É Chilipinho, não é Tipinho, não. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu vou colocar... Essa skill aqui, né? E agora é deixar no alto aí, vamos ver o dano que eu vou conseguir bater nele, né? Ué, Focke, você pegou o único AX disponível, então, né? Você quer dizer... Ativa a roca. Aí, ativou a roca. Ativou duas rocas, beleza. Isso, ativou 500 roca aí. Conta do meu poder estar no ponchar. Uau, o Odiseus dá pra jogar com ele 1, 2, 2, 1 como curandeiro, né? Se você não tiver nenhum curandeiro melhor, o Odiseus tá aí pra isso. Hum, até que o dano que o Bopo tá causando aqui não tá um dano tão grotesco assim. Nossa, roca 100% ativado aqui, Diego. Ih, mira, roca é mira aí, ó. 3 de energia, vou dar 3 ataques. Quer dizer, agora eu já não sei, hein? Pô, mas a roca virou 0 agora, hein? Aí, ó. É, não foi aquele tanto assim, mas foi ok. Que isso, quase eliminou meu mira ali, ó. Tem nem roubo de vida meu mira, não faz isso não. Pô, ó, bem com a benção, poderia dar 1 vezes 3 aí, hein? Quanto que bateu ali? 700 mil currada, bateu, velho. Ah, ele tá batendo mais de 1 milhão por ataque, né? Agora ele vai ativar todas as rocas. Olha, 4 livrinhos no Odiseus, ó. Suave. Ah, o custo-benefício dele até que é interessante pra 4 livros. É que eu não passo a minha conta pra galera, ó. Ô, Jay. Por isso. Olha o Saga chegando aí, ó. Seja bem-vindo, Saga. Quem diria aí, ó. O Saga, qual as suas expectativas de quando chegar a sua versão divina aí? Fala pra gente. Ó, o Adrien chegando aí também. Seja bem-vindo, Adrien. Ó, o Chilipinho mandou aqui. Tô com a minha conta lá no 129, que tu me ajudou. Mas tô... Tô, tô gemas. Deve ser tô sem gemas, né? Pô, achei 50 milhões, hein? Ó, 50 milhões. Nada... nada mal. Vamos agora pro meu segundo time. Esperamos que seja menos flop que o Kai. Ah, não. Kai não é tão flop assim. Talvez é o meta que não ajuda ele. Sei lá. Temos que fazer uma análise mais aprofundada sobre o Kai. Ó, vou até usar o Saga aqui, ó. Vou até te usar agora. Só que aqui... Cara, eu acho que eu vou ter que precisar de mais evocações, velho. Porque aqui acho que a galera não tanca não, viu? Será que só o Isaac, porque a Luna apareceu na última rodada lá, se não me engano, né? Será que isso aqui vai dar? Será que essa Frodite aqui vai ajudar alguma coisa? Eu penso assim, se tem outras opções aqui. Ataque base não vai rolar. Não. Tem se colocar giganto. Que aí se eu colocasse giganto, eu vi que giganto gasta dor de energia, né? Não vou colocar um MDM, velho. E talvez o boss não me ataca, né? O que eu tô pensando é Nito, na verdade. Mas primeiro a gente tem que achar quem? O MDM, né? Ó o Saga aí, ó. O Saga me deu o fala agora. Obrigadão aí, Saga. Você vai ver você imitando agora, hein, Saga. Vamos ver se você vai causar um dano da hora, hein? O Iki conseguiu 50 milhões com Hada e Nila, hein? Conseguiu gente pra caramba. Ó, ativa a roca aí, né? O Seiro. Ó, um ataque base aqui. Aí, vamos ver aí o... Ah, viu? Ele ataca aí, ó. Esse negócio sobreviveu, ó, viu ainda. Ó, o Seiya tem que ativar a roca de novo. Vamos lá, ativa a roca. Ah, não, vai ter Seiya muito imitado, gente. Não, não tem condições. Ó, mais fantasminhos aí. Você eliminou todos, quase todos os meus fantasmas. Agora o Saga vai bater aí, ó. Abateu 400 mil, bem porto, mas é o que temos pra hoje. Não, acho que agora... Acho que o MDM poderia colocar uma outra opção, né? E a gente coloca aqui o... Pra dar um do que o Saga na próxima vez, né? Acho que o dano vai ser grandes coisas, né? Esse time meu aqui ficou bem ruim. Pra falar a verdade. Ué, sem repetir, né? Só tem um wiki. Cagar com o diamante com isso não, ó, bateu ali 1 milhão e 500 mil, se não me engano. 1 milhão e 400 mil. Beleza. Não acho que vai bater nem 10 milhões, hein? Mas eu acho que eu deveria tirar o MDM aqui, então. E tentar uma outra comp, né? Batiu o quê? 100 milhões arredondando, né? 50 milhões mais 6, deu 56 milhões. Hoje é o quê? Hoje é quinta-feira? Vamos ver, ó. Quinta-feira. Tá razoável por enquanto. Então é isso, cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns descados no caque, como também o do churro. Também tem esses aí que vão aparecer na tela. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!